Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja iluminando a trajetória de vocês. Galera, é o seguinte, hoje é quarta-feira, quartou, galera, agora são 15 para 7 da manhã. Bom, a gente vai lá fazer a segunda parte do evento, que é o seguinte galera, a gente foi ontem lá deixar, rolou o evento, quem é inscrito no canal viu aí, rolou comida, rolou tudo, foi top demais galera. E hoje, a gente está indo lá tirar as coisas que a gente deixou, e mais algumas. Só que antes a gente está com algumas coisas no baú, porque no último vídeo lá eu ainda falei que eu ia parar lá para descarregar, pegar algumas coisas e vou deixar no talpão aí, onde eu gravei o começo daquele vídeo. umas cadeiras aí, mas vou deixar algumas coisas lá, e depois partiu para a Tibaia, beleza? Bom, eu não vou mostrar lá o galpão de novo, lá a gente descarga lá, porque eu já, né? Vou mostrar já em a Tibaia, tá bom galera? Porque o vídeo também está muito grande, beleza? Bom, partiu para a Tibaia. Galera, é o seguinte, eu nem ia gravar a gente aqui, mas galera, a gente já está aqui parado faz mais de meia hora, já era para estar aberto essa porta aqui, e não está. E aí ligamos aqui, né? Na nota aqui. Ah, vocês estão aí? A gente vai aí. Mandar alguém abrir. Então galera, enquanto você vai fazer os negócios de evento, um monte de parada é desse jeito. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Igual hoje a gente fechou, vai fazer, vai retirar os bagulhos de evento. Galera, não marca mais nada no dia, mais nada. Porque... É isso aí o dia inteiro. É isso aí o dia inteiro, beleza? Bom, vamos ver aqui que hora o pessoal chega. E na hora que a gente descarregar aqui, eu vou falar para vocês aí que horas que o pessoal chegou aí. Combinado era as oito aqui. E a... são mais de oito e meia. Vamos ver. É isso aí pessoal, estou dirigindo aqui. Galera, é o seguinte, demoramos uma hora aqui. Uma hora ficamos esperando. E agora vamos partir para lá. E é isso aí pessoal, acabamos de chegar aqui. E aí vai quando a gente está aqui. Hoje a gente trouxe o amarelão. Vamos começar a carregar. Bora. Olha aí pessoal, com o amarelão nós já leva quatro sofás, ó. E aqui é onde a gente veio deixar ontem. Tudo evento aí. Luxo? Tudo isso aqui é nosso, ó. Que a gente tem que levar, ó. Que a gente trouxe ontem. Beleza? Aí pessoal, a gente trouxe tudo isso aqui. Onde estava tudo embaladinho, né? Que eles lavam lá e tudo. Hoje já está tudo. Tudo, tudo. Mais com o dedo, riscado de caneta. Tem até uns rasguinhos já. Vamos arrumar aqui. Só o luxo. Hoje com o amarelão, é bem malado. E hoje com o amarelão vai ser mais rápido, hein? Ou pelo menos vamos cansar menos. Bora. Olha aí pessoal, carregando. Aí tem dois desses. Tem dez dessa poltrona que já está aqui. Cinco daquele sofazinho ali, ó. Que já está aqui também. Certo? E agora tem que pegar aquelas meia-lua que tem lá. Que são acho que seis delas. Só tem uma aqui no baú. Vamos ter que ir lá pegando. Olha aqui pessoal, ontem a gente estava assim um amarelão. Essas peças só dava para trazer de duas nesse azul. Ou uma na mão, né? Aqui ó, já leva cinco. Vambora. É, aqui galera. Eu falei que tinha uns cinco lá, mas não tem. Só tem quatro, né? Porque não está aqui. E isso aqui tem cinco, lá tem uma. Luxo. Olha aí pessoal, como é que ficou. Certo? Bem mais rápido, hein galera, com o amarelão, hein? Agora galera, vamos partir lá descarregar. Depois voltar para carregar de novo. Porque aquele palco lá é a gente que vai levar. Vambora, partiu. Seguinte pessoal, estamos no trânsito aqui. E infelizmente acho que a gente não vai chegar lá para descarregar na hora. Porque é o seguinte, para descarregar é onde a gente ficou lá esperando o pessoal abrir o portão. Não abriram, atrasou a gente. A gente veio, carregou e a gente não vai conseguir chegar lá na hora porque eles atrasaram lá o negócio. Você acredita? E aí pegou o trânsito, aí eles vão fechar para o almoço e a gente vai ficar lá uma hora esperando de novo, né? Porque já ficamos uma hora de manhã, né? Aí essa uma hora que a gente ficou esperando, seria agora, né? Porque a gente ia chegar na hora e já ia vir para carregar de novo. Você vê, o pessoal atrasou lá, já atrasou tudo já. O negócio de evento é isso, galera. Depende de várias pessoas, então a chance para atrasar é muito maior de todas as partes. Então faz parte, né, galera? Faz parte, mas é um serviço, galera. Que dá para você conseguir uma grana legal. Beleza? Bom, vamos lá, chega lá, a gente vê. Eu mostro para vocês como é que vai ficar. Partiu. Olha aí, pessoal, chegamos aqui de novo. A gente chegou faltando um, dois minutos. E aí, já está fechado. Nem esperaram dar meio-dia para sair, mas também não estava nem aberto na hora. Imagine fechar para o almoço na hora, né? Mas vamos aguardar aí fazer o quê? Uma hora aqui. Uma hora sim, né? Era para ser uma hora, né? Vamos ver quanto tempo a gente vai ficar. É isso aí, vamos esperar. É isso aí, pessoal. O nosso almoço vai ser um pastelzinho aqui. Que é o que tem aqui perto. Vamos comer. Vamos fazer o quê? Estamos uma hora aqui mesmo esperando. Vamos falar, né? Vamos comer. Olha aí, pessoal. Uma hora da tarde agora. Era para o povo estar vindo abrir aqui. Ninguém vem, galera. Não sei o que acontece. Esse povo não chega na hora. Não volta do almoço na hora. Não sai para almoçar na hora. Sai muito antes, né? Vai embora, é rapidinho. É complicado, galera. É complicado, ó. Somando quanto tempo a gente está esperando aqui. Tem mais de duas horas, né? Somando de manhã. Agora tem mais duas horas. Mas já está aqui esperando. É isso aí, pessoal. Descarregamos aqui. Mas, galera, 20 minutos aqui de atraso. Fora que a gente chegou... Não é? Que o pessoal não saiu no horário, né? Mas 20 minutos aqui. Mais descarregamos aqui em 14 minutos. E já vamos partir para lá de novo. Soando o volante. Certo? E a gente está revisando o volante porque é longe. Mas é isso aí. Vamos lá carregar a segunda leva. Partiu. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui de novo. Vamos carregar de novo. E aí? Vamos embora, galera. Vamos carregar aí a outra parte. Isso daí a gente não trouxe. Mas a gente vai levar. Olha aí, pessoal. Aquele palco lá. Vai desmontar tudinho. Esses ferros aí, ó. Bastante coisinha para a gente levar. Ivercona vai encher. Vamos ver se cabe tudo. Bora. Olha aí, galera. Primeiro carrinho. Vamos começar por essas barras aí. Depois vim com as madeiras aí. Mas é muita coisa, galera. Provavelmente não vai caber. Na única viagem. Vamos ter que dar uma curta. Pura viagem aqui. Mas a gente tenta, né, galera? Vamos embora. Segundo carrinho. Olha aí, pessoal. Isso aqui é aquele... Aquele bagulho. Aquela passarela aí. Isso aqui, ó. Tem mais ainda. Mas é muito pesado, galera. Muito pesado. Mesmo se fosse que caber tudo. Ia passar do peso do caminhão. E aí a gente não leva. Beleza? Senão, o dinheiro do ganho vai ser para Ivercona. Para arrumar. Então não pode passar, beleza? Olha aí, pessoal. Isso aqui é uma escadinha boa, hein? Provavelmente a última entrar no baú agora. Olha aí, pessoal. Como é que ficou. Certo? E esse tanto de piso que tem aqui. Ainda tem mais um tanto desse ainda. Que a gente vai ter que vir pegar de novo. Vamos lá, vamos lá. Porque nem dá. Se for se empilhar muito ali. Eu não sei nem se... Talvez até consente de passo, né? Eu não vou dar o peso da Ivercona. Geralmente pesado, né? A bola já está quase reta. E... Bom. Vamos levar isso aqui agora lá para o... Para São Paulo, né? O nome é Brooklyn. E depois a gente volta aqui de novo. Para pegar o restante das coisas aí que ficavam. Beleza? Bora. É isso aí, galera. Partiu. Estou indo descarregar a segunda leva. A Ivercona está pesada. Está certo? E... Descarregou. Provavelmente a gente vai voltar a pegar... Aí a terceira leva. Beleza? A terceira leva vai ser menos coisa. Certo? E... Vamos embora, galera. Vamos embora. Partiu. É isso aí, pessoal. Abastecendo a Ivercona. Tem que abastecer. A viagem é boa. Galera, é o seguinte. Estamos aqui na Marginal. É... Vamos chegar lá no destino por volta das 6 horas da tarde. Está certo? E... E aí, galera. Lá a gente vai descarregar a correria total. E aí eu vou mostrar a gente vindo carregar de novo no próximo vídeo. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Beleza? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. É nóis! E aí? E aí? E aí? E aí?